Senhor, eis o meu coração e a minha oração, hoje eu venho rezar. Senhor, que eu saiba no mundo, a cada segundo, só a te louvar. Senhor, que em cada caminho, como um passarinho, eu possa cantar. Que sejas o ponto seguro, que tanto procuro, me ensina a amar. Senhor, sei que às vezes a fé, um deslize qualquer, pode se abalar. A pedra que a gente encontra, monta e remonta, nos faz tropeçar. Senhor, é a tua presença que a minha sentença vai amenazar. Que sejas o corpo seguro, que tanto procuro, me ensina a amar. Senhor, que em cada desgosto, eu vejo o teu rosto como um ar cabelo. Naquela escada sombria, escondendo a alegria, mas a ti seguiu. Um homem, numa cruz alado, a ti igualado, pediu pra lembrar. Tu és este porto seguro, que tanto procuro, me ensina a amar. Senhor, sei que um dia dissestes, até minhas vestes irão leiloar. Aquele amigo mais perto, um dia, por certo, irá me negar. Um outro, bem mais que ligeiro, com pouco dinheiro, irá me trocar. Mas sejas o porto seguro, que tanto procuro, me ensina a amar. Senhor, esse papo da gente abriu minha mente, e eu vou proclamar. Gritar pra esse povo descrente, que venha urgente contigo encontrar. Dizer que quem anda contigo não tem nenhum inimigo, pode confiar. E que esse ponto seguro, que tanto procuro, acabei de encontrar.